Bom dia, bom dia pessoal São 7h25 da manhã Estamos aqui na BR-116 Hoje dia 17 de junho de 2015 Estamos no estado de Minas Gerais Temperatura de 19 graus Estamos chegando aqui próximo a cidade de Caratinga Aqui uns 4 quilômetros Estamos entrando em Caratinga Entrado pra Piedade Deixar um salve aí pra galera de Caratinga Das Ipatinga Pessoal de tudo aí, Moriaré Rio de Janeiro, Realeza Pessoal de todos os arredores aí Quero mandar um salve Minha consideração pro meu amigo que tá lá na Indonésia Acabei de falar com ele aí Diz que o vulcão lá tá em erupção Cuidado um alerta lá O pessoal saiu tudo correndo lá Diz que tá meio perigoso lá Acabei de falar com ele aí na mensagem É brasileiro, trabalha lá Um abraço aí meu amigo Vai na fé irmão Se Deus quiser não vai explodir o vulcão aí não Acho que tá uma nuvem de cinza lá Que você vê a quilômetros e quilômetros de distância lá do vulcão Caratinga Caratinga é a cidade do Ziraldo Escritor do livro Menino Maluquinho Cidade acho que aqui do Aguinaldo Timóteo também Deputado, cantor Cidade bastante turística Montanhosa O povo carismático Mineiro em si já tem Por natureza ser receptivo e carismático Comer um pãozinho com linguiça ali atrás Tomei um café Perímetro urbano de Caratinga, Minas Gerais Cidade tranquila Cidade interior Caratinga já não é tão pequenininha Já é uma cidade bem Bem estruturada Com tudo que se precisa pra viver Tem claro porém As coisas ruins como tem em tudo que é lugar Cidade que tem violência Tem droga Tem tudo Isso aí é Não tem como fugir disso Porque os grandes traficantes Estão migrando muito pra cidade interior Mais fácil de trabalhar Menos concorrência Menos perseguição Então o pessoal tá mudando muito Pra cidade interior E o povo Principalmente a molecada Essa molecada que não vai chegar Aos 60 anos, 70 anos Essa geração não chega Essa geração de usuários de droga De crack não chega a 60 anos Não chega nem a 50 É uma geração curta Vai morrer muito cedo Porque Por essa abstinência De droga E outras coisas Mas aí o pessoal não vai sobreviver Muito tempo não Vai ter uma vida curta Infelizmente é o mal do século Tal do crack Tal da droga E eu acho incrível Porque Existe tanta informação A respeito dos mares E dessas coisas aí E mesmo assim O pessoal não se conscientiza Há anos atrás Quando Na minha geração Quando a gente era menor O uso do cigarro Era moda Era bonito Você entrava fumando em elevador Fumava em restaurante Fumava dentro do banco Você fumava em Em Lanchonete Ninguém estava nem aí Era Era bonito Era saudável Era charmoso Parecia até propaganda Os médicos fumam calto Os médicos fumam isso É bom E O pessoal não tinha consciência Do mal que fazia isso Achava aquilo charmoso O moleque Pra sentir mais homem Ele tinha que fumar Que achava que era bom Pra parecer ser mais homem Hoje Estamos aí O pessoal fazendo campanha Pra liberar maconha E outras drogas E Daqui a alguns anos Vamos ver o O tamanho da besteira Que estão querendo fazer Aparentemente Eu digo droga no geral Álcool Cigarro Tudo que é tipo de coisa Que faz mal pra saúde Infelizmente A gente tem Não é perfeito Todo mundo tem seu zero São vícios Que muita gente começou Quando tem Adolescente E acaba se arrependendo Depois É tarde Mas tudo bem Cada um Cada um A caratinga aí Cidadezinha Chique demais Passando Uma rodovia bem Binária Praticamente central Aqui Que não tem como Separar o caminhão Em lugar nenhum Porque é muito Restrito O estacionamento Ali tem a estátua Do menino maluquinho Bastante comércio Cidade em cima De morros Montanhas Bastante Prédiozinho Pequeno Construído E se desenvolvendo Cidade importante O estado de Minas Também Tá aí galera Feito o registro Aí Caratinga Minas Gerais Quem te conhece Não te esquece Jamais Gosto do estado Mindugo Da minha opinião Como caminhoneiro Não desprezando Outros estados No meu gosto No meu paladar Minas Gerais E Goiás São um dos melhores Estados Que tem que se comer As comidas São Comidas Da roça Lembra muito O tempo Que a gente Vivia na roça Então na minha opinião É uma das melhores Melhores comidas No meu paladar É o estado de Minas E Goiás É muito bom Tá cedo ainda Então é 7h30 da manhã O pessoal agora Agora começou a se movimentar Diferente das grandes capitais Que já é um Firvo Por tudo que acanta Nesse horário Que é meu registro Então Caraquinha Minas Gerais QRA celular Diário de bordo De um caminhoneiro Paisagens Histórias Humor Música Vida de estrada Comidas Lugares Entrevistas Com companheiros de estrada Amizades Amizades Tudo Propósito do canal Mostrando um pouco Das estradas do Brasil Dos lugares Contando um pouco De cada lugar E Passando um pouquinho Do que é a vida Da estrada A vida do caminhoneiro Para vocês que Na velha Na velha Eu falei Falei isso Na velha Corrigir Eu não costumo Corrigir os erros Não é A vida tem que dar umas bancadas Que é pra Tá bom galera Um abraço Tudo de bom Vamos lá Vamos curtir o canal Dar um curto no vídeo Dar um comentário Dar sugestão É Tudo feito pra vocês Com muito carinho Mostrando um pouco Do nosso Brasilzão Tudo de bom Do nosso Brasilzão